Olá, estamos ao vivo na New Trade TV, direto da base 2013 em Fortaleza, no estúdio da EBC Editora, no centro de eventos do Ceará. E vamos conversar um pouquinho agora com Mário Rodolfo Novello, diretor comercial da Candura, indústria de produtos de limpeza doméstica, que nos falará um pouquinho do mercado de limpeza doméstica no Brasil e sobre os planos da sua empresa. Mário, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Cristiano. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo espaço que vocês estão nos proporcionando para poder estar falando um pouquinho sobre a nossa empresa, objetivos e mercado. Mário, como é que está o mercado de limpeza doméstica no Brasil? Ele vem crescendo bastante, vem crescendo acima da média de outros mercados, como é que está isso? Nós tivemos uma notícia muito boa recentemente, né? O ano de 2012, o mercado brasileiro representa hoje o quarto mercado mundial. Quarto mercado mundial. Exatamente, com o faturamento na ordem dos 15 bilhões de reais, perdendo hoje somente para os Estados Unidos, Japão e China. Então, de vez em quando nós temos algumas boas notícias, né? E quais são as perspectivas para esse mercado? Continuar esse crescimento, tá? Infelizmente, aqui no Brasil, nós precisamos de algumas políticas públicas que ajudem a defender um pouco as indústrias consideradas, vamos dizer assim, idôneas, né? Contra essa pirataria, que infelizmente não somos privilegiados, todos os setores enfrentam também, né? Mas nós temos uma situação que às vezes nos amedronta um pouco, que é essa concorrência das vendas informais, que hoje representa praticamente 40% do mercado. Vendas informais, você está dizendo daquela Kombi, o caminhãozinho? Exatamente, infelizmente, né? A gente reconhece que uma classe mais humilde precisa também do seu ganha-pão, mas por outro lado, ela faz com que o mercado também tenha os seus riscos, né? Porque são produtos fabricados fora de padrões, não tem ali uma fiscalização, não existe um químico responsável pela produção daquele produto e isso atrapalha muito. E não tem também aí a arrecadação de impostos, né? E como é que a Candura e outras indústrias do setor de produtos de limpeza se procuram driblar essa concorrência ou inovar, oferecer produtos para esses consumidores que compram nesse tipo? Você falou que é 40% do mercado representado por esse tipo de de comercialização. Que tipo de ações vocês realizam? Nós temos o apoio da associação da BIPLA, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza. A BIPLA, ela tem um contato muito próximo com a Anvisa e nós estamos percebendo que a Anvisa tem também dado um apoio para o setor no tocante à fiscalização. Ela realmente tem tomado algumas providências nesse sentido e tem ajudado bastante. Agora, quais são os produtos que são o carro-chefe da Candura? Quantos itens são no MIC? O carro-chefe da Candura hoje é a água sanitária. Depois nós temos o almaciante, nós temos a linha de desinfetantes, nós temos álcool, nós temos também alvejantes para roupa colorida e nós temos aí alguns projetos que estão prestes a ser lançados no mercado com produtos diferenciados. No caso, já colocamos esse mês passado no mercado o amaciante, que possui a tecnologia de cápsulas de perfume, que são poucos os fabricantes hoje no mercado. Isso traz um diferencial também para a nossa marca, né? E também alguns outros produtos como alvejante para roupa colorida. Esse mês agora, que no mês de agosto, mês de setembro, nós estamos colocando no mercado o sabão líquido também, com um diferencial. Temos aí também uma novidade que são os multiusos, né? E todos esses novos produtos que a indústria está lançando, todos eles, nós temos algum diferencial. A empresa hoje, ela não possui um alto poder para investimento, por exemplo, em mídia, né? Então, a gente decidiu ter um produto realmente qualificado para atender a necessidade do consumidor. Agora, o produto de vocês, ele é voltado para qual tipo de consumidor? São todas as classes sociais, é um produto mais específico para a classe A e B, C e B? Você falou que ele tem diferenciação? Ele é para uma consumidora que busca o que? Um perfume diferente? É, os nossos produtos, na realidade, se você for analisar, ele é usado por todas as classes sociais. Talvez aquele que compra o produto não seja a classe A, mas seja uma empregada, alguém que efetua a compra e vai usar na casa de quem é a classe A. Então, em uma casa, mesmo sendo de uma família que tem aí uma, é considerada uma classe A, ela tem lá sim o uso de uma água sanitária, ela tem lá o uso de um amaciante, de um desinfetante. Agora, todos os produtos crescem uniformemente dentro do faturamento de vocês, dentro do volume de venda ou não? Qual que se destaca mais do que o outro? A gente percebe que hoje, um dos produtos que tem tido uma participação maior, um crescimento maior, são exatamente esses produtos que têm um diferencial. Por exemplo, o caso dos alvejantes. Até então, até anos atrás, se usava como alvejante as águas sanitárias. Só que a água sanitária, ele tem uma situação que, às vezes, provoca uma mancha num tecido, algo assim. E os alvejantes hoje, considerados, até chamados como alvejantes seguros, que são os alvejantes à base de peróxido, esses alvejantes, eles não provocam uma mancha nas roupas, né? Então, esses produtos, hoje, ele está tendo um crescimento muito bom no mercado. No caso, por exemplo, também, o sabão líquido. O sabão líquido, ele, a tendência é atingir praticamente 30% do mercado em poucos anos. 30% do mercado? Em substituição do sabão em pó. Quanto que é hoje em dia, atualmente? Hoje não está chegando a casa dos 5%. 5%, então, atingir 30% em quantos anos? Não se tem, assim, uma previsão mais definida, tá? Mas, pela tendência, eu acredito que dentro aí de uns, acima de 5 anos, vamos colocar assim. 5 anos, então, praticamente 6 vezes o que é hoje. Exatamente. Então, assim, é só vocês ou toda a categoria nesse mercado? Eu acho que toda a categoria, não só a nossa empresa, mas todo o segmento de sabões líquidos, né? E, para isso, as indústrias vão ter que investir em inovação, nova embalagem e conquistar esse consumidor? Exatamente. É uma questão de conquistar um pouco mais a cultura do consumidor. Que o povo brasileiro, ele não tem ainda essa cultura do uso do sabão líquido. Ele é muito ainda voltado para o sabão em pó. Agora, me conta um pouquinho da história da candura. Qual é a área de abrangência de vocês? Como é que é o trabalho com atacadista, distribuidor? Como é que vocês atingem o pequeno e o médio varejo? Nós temos hoje 36 anos de fundação. A empresa, ela está sediada no estado de São Paulo, em Piracicaba. Há 30 anos atrás, a nossa distribuição, ela era praticamente 70, 80% voltada para os distribuidores. Distribuidores e atacadistas. Com o tempo, nós vimos a necessidade de atingir diretamente o grande varejo. Infelizmente, o atacadista não conseguia colocar o nosso produto no grande varejo. Então, nós utilizamos uma estratégia comercial onde nós conseguimos atender o varejo. Hoje, a nossa distribuição, ela está mais voltada para o varejo. Porém, nós estamos sentindo que está ocorrendo uma mudança no mercado. O varejo, ele está exigindo que as entregas sejam muito mais fracionadas. Hoje, o médio varejo, por exemplo, ele quer um abastecimento que antigamente nós fazíamos uma vez ao mês. Hoje, ele, às vezes, exige duas ou até três vezes esse abastecimento. E isso torna inviável para a indústria. Então, eu acho que nós estamos tendo algumas mudanças. Eu acho que está fazendo com que cada um realmente, como é que se diz, uma cada macaco no seu galho. Hoje, a indústria, eu acho que tem que se voltar para a questão da indústria, desenvolvimento de produtos. E nós temos que ter uma parceria muito forte com o mercado atacadista, com o mercado varejista, que é exatamente a especialidade desse setor. Então, nós, inclusive, estamos aqui em Fortaleza hoje. Nós estamos aqui procurando desenvolver alguns novos distribuidores aqui no setor, que a ideia da empresa é exatamente vir para o Nordeste, que até hoje nós atuamos até a região Centro-Oeste. O forte da empresa hoje é o Estado de São Paulo. Hoje, o Estado de São Paulo, no interior, é a primeira marca em água sanitária. Dentro de São Paulo, capital, nós estamos hoje como segunda marca. E, a nível Brasil, sempre estamos ali na terceira colocação, segunda colocação. Existe uma variação aí entre alguns anos. Quanto o setor atacadista distribuidor representa do volume de venda de vocês e do faturamento? Hoje, o setor atacadista representa para a nossa empresa algo em torno de 35% a 40%. É um setor onde a empresa tem alguns novos planos para a parceria, vem aumentando. Quanto que era há dois anos, por exemplo? Há dois anos atrás, nós estávamos praticamente com 20%. 20% a 25%. Agora está 40%. Dobrou pelo motivo de vocês ampliarem o número de parcerias? Exatamente. Veja bem, é como eu disse para você, está existindo uma mudança no mercado varejista. O mercado varejista, mesmo os médios, eles hoje estão procurando o distribuidor para ter essa constância e essa garantia no atendimento, no abastecimento. Existem clientes que nós atendíamos, como eu disse, uma vez por mês. Hoje, eles exigem uma entrega, às vezes semanal, às vezes a cada dezena. Isso aí para a indústria realmente fica inviável. Então, o atacadista, o distribuidor, ele entra exatamente nesse mercado. Então, nos próximos anos, o atacado distribuidor deve avançar nessa participação do faturamento da sua empresa. Com certeza, com certeza. É uma necessidade. Eu acredito que nós vamos chegar aí na faixa de uns 50%. 50%. Agora, falando um pouquinho especificamente do mercado de consumo da indústria de limpeza de produtos de limpeza doméstica, né? Essas lojas que a gente vê, como é que está um pequeno varejo especializado em produtos de limpeza doméstica, que a gente vê nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, acho que Belo Horizonte também. Existem realmente muitas casas especialistas em produtos de limpeza, tá? Essas lojas, elas nos dão um suporte muito bom, porque essas lojas, elas atingem aqueles consumidores, por exemplo, os condomínios, as pequenas indústrias. Então, é necessário a gente ter no nosso hall de clientes, né? Essas pequenas lojas de produtos de limpeza. Agora, assim, quantos produtos são no mix e quantos devem ser daqui a dois anos, três anos, cinco anos? É, hoje nós temos seis produtos, né? Que seria a água sanitária, o desinfetante, o amaciante. São várias versões. E, como eu disse pra você, nós estamos lançando agora o sabão líquido, nós temos o multiuso, temos também projeto pro lançamento do amaciante concentrado, e alguns outros produtos também que nós estamos estudando. Agora, com o setor atacadista e distribuidor, você tem distribuidor exclusivo ou não? Generalista? Não. A Candura, na área que ela atua até hoje, ela não tem distribuidores exclusivos. Nós temos atacadistas. Porém, a política comercial que a Candura tem hoje com esses distribuidores, ela é muito fiel, tá? Ela tem uma parceria muito boa com esses distribuidores. Ou seja, o que a gente combina com eles é feito, tá? Uma situação que vai ser um pouco diferente na região, nas novas regiões onde nós estamos agora pleiteando, que é o mercado aqui do Nordeste. Aqui nós temos a ideia de colocar, sim, distribuidores exclusivos, tá? Então, nós vamos nomear distribuidores exclusivos em cada setor, e aí eles vão estar desenvolvendo a política deles, né? No Nordeste? No Nordeste, exato. Todos os novos estados do Nordeste? Ou em alguns mercados? É, nós estamos iniciando agora, aqui no Ceará, contratamos agora, inclusive nesse evento, uma representação que vai fazer todo o apoio para nós aqui. Aceitamos também no Maranhão, tá? E estamos também com projetos agora para a Bahia e outros estados. Agora sim, no começo do nosso papo, você tocou no assunto que a doméstica ou a secretária do lar, ela é decisiva no ponto de venda para comprar o produto. Tem algum tipo de marketing, algum tipo de ação voltada especificamente para ela? É, veja bem, realmente o decisor hoje é quem usa o produto. E nem todas as donas de casa são as que usam o produto, né? Nós temos aí as empregadas, as secretárias, né? Do lar, realmente, que usam os produtos. A nossa empresa, como nós não temos aí muito recurso para investimento em mídia, nós confiamos muito na palavra do consumidor. Por isso que nós temos um cuidado tremendo na qualidade dos produtos que nós desenvolvemos. Então, até hoje, durante esses 36 anos de existência, a Candura, ela cresceu graças ao depoimento dos consumidores. Eu acho que isso, inclusive, fortalece muito o nosso negócio. Porque, realmente, se você cuida lá da ponta, você vai ter uma garantia do negócio. Contrário, às vezes, a Candura hoje tem uma filosofia de não lançar muitos produtos no mercado. Por quê? Porque nós temos como meta o foco. Focar aquele produto que a gente trabalha, que a gente produz, cuidar bem daquilo ali. Porque não adianta você ter um portfólio muito grande de produtos e desfocar daquele produto. Infelizmente, tem muitas empresas que têm esse tipo de atuação no mercado e acabam deixando o cuidado com alguns produtos. Isso aí, realmente, é muito prejudicial. Agora, Mario, você falou da questão de produtos, não lançar muitos produtos. Quais são os maiores desafios da Candura e das indústrias que atuam no mercado de limpeza? Veja bem, o grande desafio, exatamente, é esse. Nós concorremos hoje com algumas empresas, até de renome internacional, que têm uma gama muito grande de produtos. E a nossa empresa tem um mix muito reduzido. Isso aí prejudica um pouco na questão da logística. Então, todos esses produtos que nós estamos desenvolvendo, ele possui algo que possa estar agregando algum valor. Para que a gente possa atingir setores mais distantes. E uma filosofia que a gente quer realmente reforçar dentro da empresa, é exatamente essa questão do foco. Se nós somos especialistas em um determinado produto ou em um determinado segmento, nós vamos querer ser conhecedores daquele produto, daquele segmento. Eu acho um absurdo, por exemplo, vamos colocar assim, um restaurante, querer ter um cardápio muito extenso e não ter uma cozinha adequada para atender aquele cardápio. E isso, infelizmente, acontece com muitas indústrias. No nosso caso, nós nos preparamos, nós tivemos a humildade de olhar para dentro da empresa, analisar as nossas capacidades, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, cuidar primeiro da nossa cozinha, ver o que a gente consegue ou não fabricar, e dar o suporte para isso, aí sim está desenvolvendo o mercado. Agora, sim, o volume de comercialização do setor atacadista distribuidor está aumentando, está ampliando. Como é que está a relação com o setor atacadista distribuidor? Melhorou? Está melhor do que era anteriormente? A gente vê que o mercado atacadista, ele tem melhorado, ele tem se profissionalizado mais também. A questão da informalidade, a gente nota que é um setor que a cada dia, ela está mais adequada, entendeu? Isso aí é uma situação que no passado existiam muitos informais também, prejudicando a própria classe atacadista. Porque aquela empresa atacadista que trabalhava dentro das formalidades também, tinha uma concorrência muito grande. Isso aí, com essas novas fiscalizações tributárias, isso aí tem ajudado bastante o desenvolvimento de atacadistas, vamos dizer assim, considerados idôneos. Agora, Mario, para encerrar, queria que você falasse um pouquinho das perspectivas da sua empresa e do mercado em que vocês atuam. Bom, a perspectiva são boas, porém difíceis. A gente nota que o caminhar das indústrias depende, infelizmente, depende de algumas regras tributárias e a gente percebe que o país, ela anda um pouco perdida com relação a essa questão tributária. Então, a empresa hoje, que tem o objetivo de estar trabalhando em outras áreas, em novos estados, realmente sente um pouquinho essa dificuldade, tá? Mas as perspectivas da empresa são muito boas. Como eu disse para você, nós procuramos adequar a nossa empresa para atender ao mercado. Então, se a gente tomou essa providência, tomou esse cuidado de cuidar primeiro da nossa casa, eu acho que agora é uma questão de paciência. Porque a minha empresa, hoje, felizmente, a nossa empresa é uma empresa que anda com recursos próprios também, não é uma empresa que busca recursos do mercado financeiro. Isso eu acho que é muito importante para uma gestão e uma tranquilidade também. A empresa, hoje, nós que estamos à frente do desenvolvimento do negócio, a gente sente uma segurança muito grande com relação a isso. Porque podemos, lógico, enfrentar uma queda de faturamento, uma crise no país, né? Mas a empresa, graças a Deus, ela caminha tranquilo, com os pés no chão. Tá, Jóia. Obrigado, viu, Mário? Obrigado pela entrevista. E você, fique ligado no Nuno3TV, que a qualquer momento voltaremos com novas entrevistas.